MÚSICA 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 Se eu souzinho Comendo as suas portas Eu só quero sem você MÚSICA Mas eu não consigo Contando estrelas Tanto Eu me perdi Mas você Não está aqui A me fazer Doar Me fazer sentir Eu me perdi Eu não consigo Entender E sem você Eu nunca perdi 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 Na luz do meu olhar Nas paredes Não vou me segurar Mas você Eu nunca perdi 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 Mas você Não está aqui Me faz voar, me faz ressentir Que nada mudou, apesar de entender No seu, no seu, é como me acabei É como me acabei O meu, no seu, é como me acabei Aê, obrigado!